Olá, aqui é André Volner, psicopedagoga sistêmica, ativista quântica e especialista em neuropsicologia. E chegamos ao fim! Acabou, está acabando. Então, hoje é o último dia da demonstração gratuita do curso de Alfabetização e Aprendizagem Sistêmica. Mas hoje nós vamos fechar com chave de ouro, ok? Hoje vocês vão ter liberadas as aulas do curso de Brincadeiras Quânticas. Então, tem uma enxurrada de sugestões de atividades para vocês nestas aulas de hoje. Não percam, tá? Não tem como exibir em outro horário, não tem como abrir a sessão. Esse é o horário que eu posso disponibilizar as aulas. E se você depois for adquirir a versão paga, você vai ter alguns benefícios. Além de todo esse material que você degustou aqui gratuitamente, você vai receber o curso de Mediador Sistêmico. Esse eu não vou colocar aqui gratuitamente, é só, é exclusivo para quem adquirir o conteúdo pago, tá bom? E dizendo também que nas aulas pagas você vai contar com todo o meu suporte, você vai contar com participação no grupo exclusivo de alunos. E a gente está fazendo uma rede, uma conexão de pessoas que estão realmente envolvidas nesse propósito de alfabetizar e também de trazer leveza e muito mais conforto para a vida dessas crianças, tá bom? Então eu espero vocês para a gente fechar hoje com chave de ouro de 18 às 21 horas. Um grande abraço de luz!